salve salve galerinha beleza vamos descer a serra do cafezal aqui já parei para arrumar a câmera aqui já estamos quase no meio praticamente estamos aqui para quem conhece aqui no japonês agora é do grau estamos no estado de são paulo na rodovia regis bittencourt sentido sul sentido curitiba para quem não conhece estamos já na conhecida serra do cafezal serra do 90 eu botei a câmera no retrovisor e aí vocês vão ver a parte traseira ainda da câmera e descendo talvez dê uma balançadinha ali porque não fica bem fixo o suporte mas dá para dar uma uma ideia aí e hoje é dia 30 de janeiro que não acaba mais esse mês né estamos indo lá para e pra via mão rio grande sul e essa serra aqui já passei muito 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 isso tem muitos vídeos passados e daqui gravei já vídeo tudo que ela aqui quando era simples já passei muito sufoco aqui muito trânsito e agora tá tranquila para descer né ainda tá aí tem bastante coisa estão fazendo muita coisa ainda mas o principal já fizeram que é foi desafogar né trânsito aí que era terrível e muitos anos é levou para ser liberado e para ser a duplicada por se tratar de uma área de preservação né e mas agora tá bom viu e muitos acidentes aqui muito congestionamento final de ano época de de férias aqui era infernal se chegar a ficar cinco seis sete horas aí na fila parado dormia aqui era salto no meio da da pista aí pessoal vinha só tava os motoristas é bem complicado viu mas agora tá tranquilo tá de boa fizeram até uma área de escape ali no meio tem os radares de sessenta por hora velocidade aí é é sessenta né dá para descer tranquilo aí em oito nove minutos aí nessa velocidade tranquilo aí se não tiver nada aí é duas pistas para descer né então se tiver um caminhão pesado aí descendo devagarinho não vai te atrapalhar e é onde que flui bem a o trânsito e os túneis né foram o a parte mais burocrática mais difícil mas né eu acredito eu né não entendo nada de engenharia de estrada aí mas eu acredito que os túneis sempre são a parte mais difícil né de fazer da da engenharia então vários túneis foi feito esse traçado aí né no meio do mato para poder evitar o menor impacto na natureza possível então tem bastante parte com asfalto ficou aéreo né para evitar escavações é essas coisas assim então foi bem estudado nesse caso aí na verdade que demorou demorou muito nela foi as liberações né da da dos órgãos de ambientes as coisas né ela demorou um bom tempo eu poderia ter sido concluído bem antes aí se não fosse essas burocracia aí estamos a bordo de um Scania P 360 por que uma Scania P? porque a P é uma Scania com a gabine menor né então ela para esse serviço que eu trabalho como eu carrego quase nada de peso é muito leve é um caminhão ideal não dá manutenção ela é automática né ou seja ela não você não precisa ficar pisando no pé da embreagem para trocar de marcha é Euro 5 automatizada ou seja ela faz tudo sozinha né você só tem que acelerar e cuidar da do tamanho dela e frear né e saber o resto da condução normal mas o que você não precisa é ficar é trocando de marcha né ela faz sozinho que é automatizada tanto que ela não tem o pedal ali da da embreagem né eu falo isso porque tem muita gente que não sabe aí pessoal tem gente que entende caminhão e tem muita gente no canal que não faz nem ideia o que quer dizer isso né então é como um carro automático né então ele tem o sistema de troca de marcha sozinho estamos passando aqui pela caixa de escape a área de escape só que tá lá no outro lado vocês não vão ver aí mais um complexo aí ó a gente acabou de passar aí de adulto e como vocês veem é tranquilo agora para descer antigamente que era tortura não tinha horário mais e não tinha horário mais tanto para subir para descer mas essa divisória tão bem quebrada tão bem detonada aí então a parte de sinalização ainda tá sendo bem refeita o antigo asfalto né que era o que tinha antes tá sendo também refeito várias partes tem ainda muita obra ainda na serra tem muitas obras aí ainda ah mas para quem passava horas e horas aqui se tornou um céu viu vocês não estão entendendo como que era isso aqui tem um vídeo aí no acho que é no canal mesmo que eu peguei aí no site dela aérea né feito com drone aí em época de construção aí era muito necessário não a via não suportava mais a o trânsito isso aqui essa rodovia para quem é de outros estados de outros países ou de outros lugares que não fazem ideia como se fosse um comparando o Brasil ao corpo humano isso aqui seria como se fosse uma veia horta do país né passa muita coisa aqui praticamente tudo que vem do sul e é distribuído para o Brasil o que vem lá do nordeste do norte vem para o sul e distribuído no sul ele passa por essa rodovia é uma rodovia de extremo importância é a BR-116 é uma rodovia de uma importância sem igual então não tinha mais não cabia mais não suportava mais a o trânsito de caminhão pesado difícil, difícil era extremamente necessário a duplicação né tem várias outras rodovias aí também que é exigem né duplicação essas coisas da toda aí tem muitas rodovias que estão precisando a 101 né que vai lá para o nordeste para o Recife em vários pontos ainda tá falta é duplicar né que nem ali em Estância Sergipe Alagoa vários lugares tem parte ali que não tá não tá duplicada ainda e também é extremamente necessário Fica esperto agora de sair umas leis aí que tem uns radares nos túneis aí em São Paulo que estão mutando viu mas quem anda dentro da normalidade não vai ter problema nenhum com isso né o problema é os que são inquietos né aí já deu nove minutos e meio estamos quase no finalzinho como eu tô descendo bem devagarinho filmando para aproveitar bem a a filmagem vai dar um pouquinho mais de tempo mas é essa faixa aí de 10 12 15 minutos variando depende de cada um como vai acontecer então num ponto bem alto aqui de ribanceira ela embora ela esteja duplicada ela não deixou de ser uma serra perigosa né com problemas a serra nunca é perigosa é a forma que você conduz na serra que torna a serra perigosa né se você souber conduzir e descer devagar é vai ser normal semana passada eu vi um um Scania desse novo era um S 500 ou uma 420 dessas novas o último modelo que saiu o cara numa Wanderleia fumaceando todas as rodas descendo cara não dá para entender me desculpa me desculpa eu não sou professor de nada mas não dá para entender esses caminhões eles estão muito tecnológicos eles tem retarder eles firma segura só podia estar com problema de regular de freio de carreta não é possível que o cara vai ver que o cara regulou lá e apertou demais porque não é possível mas mesmo assim eu você pega ali e esse sistema esses caminhão gente moderno que nem tem o Volvo tem o Scania que tem o retarder tem o o Volvo que tem o Weber você programa ele ali por exemplo se você vai descer uma serra você pode estar com 70 toneladas ali você programa ali tem um estágio um botãozinho ali você programa para descer a 40 por hora o caminhão ele você não precisa nem pesar no freio ele vai descer a 40 por hora porque o freio esse freio que é um freio além do freio motor ele tem esse freio que é um sistema automático já fiz vídeo explicando como é que funciona esse freio e tudo freio motor o freio Weber o freio retarder já fiz já expliquei tudo fazer o outro agora é ele é tipo meio que automático você não precisa pisar no freio e você não pisando no freio não vai esquentar finalzinho da serra já muito perigoso aqui essas últimas curvinha o pessoal solta aqui de ponta cabeça e as vezes não consegue fazer a curva ali e acaba tombando beleza então pessoal acabou a serra serra do cafezal serra do 90 para quem mais conhece mais antigo eu pra mim sempre no início quando começava a vim para são paulo eu conheci como serra do 90 porque serra 90 porque dá 90 quilômetros lá da de são paulo então é e tem um nome né que é dada em serra do cafezal haja vista ali onde eu comecei a gravar é a a a a a Tchau, tchau.